Bem-vindo ao canal Padawan Player, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, galera, estou trazendo aqui depois de um longo tempo sem vídeo, não, mentira, tem pouco tempo sem vídeo, deve ter uma semana, duas no máximo, mas estou postando aqui uns vídeos e uns vlogzinhos, às vezes aqui no, concentrando o carro, estou fazendo uns vlogzinhos, mas é o seguinte, vou falar para vocês que essa aqui é a sessão causando no Twitter, vamos rodar a vinheta aí, vamos começar essa bagaça. Seguinte galera, aqui no Twitter eu sigo uma galera, depois quem quiser me seguir no Twitter, vai passar o link na descrição aí, e eu sigo um Twitter chamado Cheating Death, quer dizer, o cara que engana a morte, tá? Vamos ver um vídeo aqui, bizarro, o cara tem que ser muito bom realmente para fazer uma parada dessa, eu, tipo, não fui ninguém que levantou muito no Twitter, mas foi uma parada no Twitter que me deixou muito impressionado, de avião, óbvio, se eu estivesse dentro do avião eu acho que eu tinha me mijado, me cagado, cara, eu não sei, cara, mas vamos ver junto aí, vamos ver junto aqui, ó, eu estou com aqui o outro celular aqui, ó, vamos ver junto aqui esse vídeo, olha que bizarro. Dei o outro celular aqui, olha, o piloto estava, ele estava tentando aterrissar a 40 nós, eu não sei qual a velocidade disso, e estava numa tempestade. Então era tipo um vento cruzado, sabe, o vento não estava na direção do, ó, não tinha que pousar, o vento estava assim de lado no avião. Olha, sente o drama, como que o cara está aterrissando, olha só, olha isso, cara, olha aí, caraca, que nervoso, cara, imagina você ali dentro. Que piloto é esse, cara, o cara tem que ser condecorado, aí pronto, depois ele virou e show de bola. Cara, depois ele virou, depois ele virou, haha, eu nem acho que eu já teria mijado todo ali dentro. Cara, que piloto é esse, cara, sensacional o cara, não é não? Cara, acho que eu teria me cagado, me mijado completamente se eu estivesse dentro daquele avião. Que frieza do piloto. Bom, eu não sei o que aconteceu com as pessoas, deve estar todo mundo mijado, cagado, deve estar todo mundo um frangalho. Certa vez, eu voltando de um trabalho de São Paulo, eu fui, estava meio nublado, foi tranquilo, cheguei. Mas na volta, foi Rio-São Paulo, né? Vou contar isso aqui rapidinho. Não foi nada parecido com esse vídeo, não. Nada, 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 nada parecido. Mas que me deu um cagasse foi o seguinte, eu estava na poltrona lá atrás, uma das últimas, e esse trajeto Rio-São Paulo, muita gente faz esse trajeto todo dia, tem executivo que viaja todo dia Rio-São Paulo. Muito bem. Está no final da tarde, estou eu voltando do trabalho, voltando para o Rio. Cara, começou a chover e o avião pegou uma turbulência. O avião, ele fazia assim, ó. Você sabe que de vez em quando o avião dá aqueles solavantes assim, ou assim. Quer dizer, a gente não sabe muito bem, mas a gente sente que está tipo assim, né? Mas é pouquinho, ou ele sobe, ou em geral é para baixo. Cara, ele fazia assim, ó. Bom, a minha sensação, ele fazia assim, ó. Ele caía, cara. E você subia da cadeira. E estava todo mundo conversando, aquele barulho daqui a pouco. Quando começou, estava quase aqui no Rio de Janeiro já. É 45 minutos, é rápido. Quando começou aquele negócio assim, ó. E de cair subitamente, o piloto começou a descer, descer, descer para sair das nuvens, né? E a galera começou a ficar nervosa. Eu estava lá atrás, eu via o avião fazendo assim, ó. Fileiro daqui, eu estava aqui atrás. Aí as poltronas, ao invés de ficarem assim, desalinhadinhas, eles faziam assim, ó. O avião fazia assim, ó. Eu via as poltronas desalinhadas. Cara, que nervoso. E nisso tinha uma galera acostumada, o cara lê no jornal. Já sabe isso aí, vai dar problema, né? O pessoal fica nervoso. Cara, daqui a pouco a galera ficou em silêncio, apagou a luz do avião. Todo mundo em silêncio, ninguém já tinha, gente chorando, cara. E eu não sabia o que fazer, né? Eu acho que o avião não cai assim. Isso não vai derrubar o avião. Eu acho não, eu tenho quase todo certo. Quase, todas as coisas. Se o avião for bom, o avião não vai cair. Mas que dá um cagaço, dá. Imagina se você estivesse nesse vídeo aí. Cara, se eu estivesse nesse vídeo, se eu estivesse nesse avião aí. Eu acho que eu tinha me borrado todo, cara. Meu Deus, só de pensar pra dar nervoso. E você, o que você achou desse vídeo? Gostou? Deixa seu like aí. Como você se sentiria se você estivesse dentro desse avião? Fala pra mim. Quero saber. Se mijava? Se borrava? Pulava dali? Abria a janela? Já tava fazendo oração de joelho? Mesmo sendo ateu? Foi possível. Tinha se convertido, né? Bom, valeu, galera. Foi só um causando no Twitter. Ninguém causou nada. Mas esse vídeo foi de doer. Me siga no Twitter, no Facebook e nas demais redes sociais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti